Fala galera, tudo bem? Maxine Games, recebendo pra vocês o nosso especial de Natal que a gente faz todo ano. E todo ano eu sorteio várias cases pra vocês, pra comemorar o Natal e vocês passarem o ano novo com games novos e novas cases também. E dessa vez, nesse ano, a gente tem uma parceria muito especial, que é a Webzen, que vai estar sorteando as cases pra vocês. E dessa vez a gente tem 5 cases da Webzen aqui que eles mandaram pra vocês, e vocês podem colocar em qualquer jogo da Webzen pra ganhar vários presentes. O link pra você colocar as cases tá aí na descrição, e elas valem pra qualquer jogo lançado. Não vale pros que ainda estão em beta ou alpha, igual o MU Legend, mas todos os que já lançaram, inclusive o MU original, o Fife, o Rappels, todos você pode colocar e escolher o jogo que você quer pra ganhar vários presentes, que são itens de cash. A gente é um pacote de presente com vários itens mesmo, tem vários scrolls pro MU, ou premium pra alguns jogos. E já emendando no ano novo, então, eu quero agradecer muito o apoio de vocês, e a Deus também, que se não fosse por ele, nada disso ia estar acontecendo. E se não fosse por vocês também, nada disso ia estar acontecendo. A gente conseguiu muitas conquistas, muitas marcas, metas, conteúdo exclusivo esse ano, conteúdo que eu nem pensava no ano passado. A gente conseguiu, a gente bateu muitos recordes de visualização, de tempo de retenção, de gostei, de compartilhamento. Vocês se engajaram muito mesmo, recorde nas redes sociais. Eu agradeço muito mesmo o apoio de vocês, e a Deus por esse ano muito bom, e eu espero que ano que vem seja mais maravilhoso ainda. Então, Feliz Natal pra vocês, aproveitem as case, e um ótimo ano novo com a gente, né, e eu espero que vocês continuem acompanhando o canal ano que vem, e continuem compartilhando pros seus amigos conhecerem o canal também. E aqui tem sempre sorteios e conteúdos exclusivos, e o melhor pra vocês, e com certeza o seu amigo também vai gostar. Não deixe de se inscrever no canal pra acompanhar a gente no próximo ano de 2017, e seguir nas redes sociais também, pra ficar por dentro de tudo que acontece por aqui, e ver fotos estilosas de mim, usando a touca e o pompom, que balança. Boas festas então, e um ótimo 2017 com muitos games pra gente jogar. É isso aí galera, até a próxima! Valeu, show cachorro Noel! Tchau, tchau, tchau!